Olá Linhares, olá Espírito Santo, estamos chegando mais uma vez. Este é o programa que hoje tem a maior audiência neste horário na cidade de Linhares, em Soretama, Rio Bananal e toda a região alcançada pelo nosso sinal. Sabe por quê? Porque aqui nós trabalhamos o jornalismo de verdade. Aliás, a denúncia que chegou para o telefone 190 provocou uma ida da polícia militar até o Rio Doce. Eu tenho imagens da polícia indo até o Rio Doce, pegando um barquinho, entrando água adentro. Eu quero saber o que é que esses policiais estavam fazendo aí, ó. São três policiais, já vi policial de bicicleta, aqui você vê direto, né? Policiais de viatura, obviamente, os motorizados também. Agora, policial de barco, com esse barquinho aí, que na verdade é barco de pescador, deve que pegar emprestado. Eu quero saber o que é que eles estão fazendo. Será que estão passeando? Será que estão fazendo alguma coisa? O Honda vai responder já, já. Mas eles entraram água adentro, olha só, isso aí é Rio Doce. Sabe por que que eu sei que é Rio Doce? Por causa dessa água aí cheia de metal, ó, que é possível também identificar. Hoje o nosso programa vai descobrir o que é que esses policiais estavam fazendo aí. Três policiais, à luz do dia, era ontem à tarde, não é? Eles receberam uma denúncia anônima, o 190 tocou, e aí os policiais partiram para dentro. Rio Doce, o que era? Daqui a pouco você vai saber. Mas o nosso programa também vai relatar que Rio Quartel viveu ontem momentos de terror. Homens encapuzados invadiram uma residência e acabaram matando um jovem. Um menor de idade também foi atingido. Entre outras informações, eu vou dar um giro pelo norte do estado, acionando os nossos repórteres. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. O caso de Rio Quartel, ontem à noite, por volta das 22 horas, homens encapuzados invadiram uma residência na chamada Rua das Flores. Lá estavam dois jovens, um era menor de idade, um acabou morrendo porque foi baleado pelos homens encapuzados, que ainda são desconhecidos. É, desconhecidos. Mas a investigação já tem muitas informações sobre este caso. É mais uma morte violenta que acontece na cidade de Linhares. Notícia que a população já não aguenta mais, não é, gente? Já não aguenta mais ter essas notícias. Mas, infelizmente, é a face cruel e real da sociedade. Este caso eu já tenho. Põe no ar. O medo tomou conta de moradores da Rua das Flores, em Rio Quartel. Dois irmãos foram alvos de atiradores na noite que passou. De acordo com populares, quatro homens encapuzados invadiram a casa de Diego Pereira de Souza, de 19 anos, e o alvejaram diversas vezes. Na tentativa de fuga, Diego tentou pular este muro. Conseguiu, mas não resistiu. A vítima morreu no local. De acordo com a perícia médica, os disparos acertaram as costas, nádegas e quadril da vítima. Na troca de tiros, um irmão de Diego, um menor de 17 anos, foi atingido e socorrido ao hospital HGL. O estado de saúde do menor ainda inspira cuidados. Ninguém foi preso, mas a polícia tem informações dos possíveis matadores. De acordo com os próprios moradores, os desconhecidos estavam fortemente armados e encapuzados, o que dificulta até agora a identificação. Os atiradores levaram R$ 70,00 e o celular da vítima, mas a polícia não trabalha apenas com a possibilidade de roubo seguido de morte. Um dos atiradores possui um tigre tatuado no corpo. Informações podem ser dadas para a polícia civil através do telefone 181. Não é necessário se identificar. A mãe da vítima, desorientada, não quis gravar entrevistas. Apenas registrou a dor da perda do filho. O delegado André Jareta não quis adiantar detalhes das investigações, mas afirmou que trata-se de um crime que já conta com várias informações importantes para elucidar o caso. Então é isso. A polícia civil agora tem em mãos mais um homicídio. Trata-se do nono homicídio registrado no ano de 2016 aqui na cidade de Linhares. Mas eu disse agora que essa é a tua face cruel da sociedade, mas cruel e real, né? Tem gente que diz assim, ah, não vou ver o Ronda não. Por quê? Porque o Ronda passa muita coisa, né? Às vezes tem coisa violenta. Gente, se nós não mostrarmos isso aqui e atacarmos isso aqui, sabe o que vai acontecer? O seu filho pode ser a próxima vítima. É, o seu filho pode ser a vítima. Um parente seu pode ser a vítima. Nós temos que atacar e dar força e condições à polícia militar e à polícia civil para fazerem investigações, para atacarem loco aqueles que querem cometer o crime. É por isso que o Ronda está aqui, né? E a polícia já tem informações bem adiantadas desse caso aí. O delegado André Jareta, que conversou comigo por telefone, ele não quis adiantar muita coisa do que ele recebeu. Mas disse que vai dar respostas à comunidade de Rio Quartel. Olha, eu falei agora há pouco de policiais que entraram num barquinho e foram para o Rio Doce Adentro. Eu tenho de novo essas imagens aí deles no barquinho ainda, entrando no Rio. A primeira imagem que eu mostrei, tenho aí? Olha só. O que é que esses policiais estavam fazendo em plena luz do dia, indo para o Rio Doce? Será que dá uma voltinha de barco? Será que eles estavam indo refrescar a memória? Será, gente? Pois é. E a resposta chegou. Pode voltar aqui para mim. Agora eu quero com áudio. O que é que esses policiais foram fazer? A informação que chegou para a polícia é que tinha um homem armado que estava transitando aí pelo Rio Doce. Estava na margem do Rio Doce. O que é que um homem armado está fazendo lá na foz do Rio Doce? Sabe o que aconteceu? A polícia pegou o barquinho que eu mostrei, foi atrás e conseguiu prender. Eu quero o vídeo com áudio agora. Põe no ar. Buscar um revólver 38, ó. Atravessamos aqui o Rio Doce para buscar esse revólver 38. Estava com esse cidadão aqui, ó. A polícia militar não tem lugar para a gente, não. É terra, é água, é mar, é tudo, né? Agora o paninhado. Mais um trabalho aí, estendido aí. Gato. E aí, ó, segura a companhia. Se não estou enganado, ele mencionou o Gat, né? Foi o Gat. Então, tá bom, olha. Parabéns à polícia militar. Tá, esse tipo de força é que motiva a sociedade a acreditar nesse trabalho da polícia militar, que é muito importante. Vamos mostrar de novo? Mostra essa prisão aí. Esse rapaz estava armado. Agora pode ser sem áudio. Não tem problema, não. Esse rapaz que aparece nas imagens, ele estava com esta arma sendo mostrado pela polícia. Aí teve informações, né? Os moradores, tem vários pescadores aí na região. E os pescadores, é claro, que não querem saber de alguém armado aí na fossa. Vai que o rapaz quer cometer alguma coisa. O cara está armado e não é polícia, né? Não é da polícia ambiental. Tampouco da polícia militar. Aí o que aconteceu? Foi levado para a 16ª Delegacia Regional. Mais uma vez, parabéns ao trabalho da polícia militar. Gente, rendeu aquela história da Lei Maria da Penha. Eu tenho pelo menos dois relatos de homens que estão sendo agredidos. Opa! Mas peraí, Lei Maria da Penha não é para homem, é só para mulher. Como é que fica esse negócio? Aí vem o doutor Oswaldo Ambrosio defender que a lei deveria combater, na verdade, a violência doméstica. A violência no lar. Ele vai estar comigo daqui a pouco para falar mais a respeito disso. E eu tenho agora relatos de dois homens que estão sendo agredidos pelas mulheres dentro de casa. Fazer o que agora, hein? Combater a violência. E aí, como é que fica? Daqui a pouco eu vou contar essa história. No Ronda. Vamos atender aos moradores que estão mantendo contato comigo. Quero agradecer a todos vocês. Olha, eu sou uma pessoa realmente muito acionada aqui na cidade, viu? Através do WhatsApp 998 50 60 60. Tem muita gente querendo falar comigo. Tem gente que manda para mim, olha, manda lá para o Zé esse vídeo aqui. Olha só o que chegou agora há pouco. Coloca aí, por gentileza. Chegou um vídeo agora, eu acho que é vídeo ou foto, não sei, de um esgoto vazando, de novo esgoto vazando, lá no Jardim Laguna dessa vez, não é? E é claro que nós já mantivemos contato com a Prefeitura Municipal. É assim, o negócio é rápido. A minha edição trabalha bem rápido aqui. E aí, a Prefeitura já se compromete a ir lá para ver o que está acontecendo. Agora, eu comecei a me perguntar por que essas adutoras resolveram estourar agora, hein, gente? Estoura uma lá, no São José. Eu já falei de uma aqui no Planalto. Tem Interlagos, tem não sei o quê. E agora me chega bairro Jardim Laguna. O povão não quer nem saber. Botando a boca no trombone. E é isso aí, não é, gente? Tem que fazer isso mesmo. Olha só quem me visita, Oswaldo Ambrose. Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que rendeu aquela história que nós abordamos aqui da Lei Maria da Penha, né? É, com certeza. Não haveria de ser diferente. Doutor Oswaldo Ambrose, vai abordar junto com você. E, aliás, está livre, viu? Pode ir lá no WhatsApp e mandar sua dúvida, sugestão, tudo o que você quiser. A respeito desse assunto, porque Lei Maria da Penha e atendimento a homens que estão sendo vítimas da violência não passou por essa determinação. Mas, olha, nós abordamos o assunto aqui. E, imaginem, vários homens estão relatando estarem sendo vítimas de mulheres violentas. E agora? Será que nós vamos ter que estabelecer a lei o quê? João da Penha, talvez? Eu falei ontem, nós conversamos essa semana a respeito, a intolerância. Tem homem que apanha pra caramba, Oswaldo Ambrose. Hoje, o homem, o hétero, ele se sente acoado muitas das vezes. Porque o que estão passando a título de Lei Maria da Penha é uma coisa que não é real, que é o tópico que é vergonhoso, é discriminatório. Isso nós vamos chegar a um momento que ninguém vai mais querer casar, ninguém mais vai querer namorar. Por causa desse contexto da Lei Maria da Penha. Eu não vou dizer quem foi que mandou, não. Mas, olha, chegaram dois questionamentos até agora de homens que estão nos acompanhando. Pode ficar tranquilos aí, viu? Eu não vou identificar vocês, não. Mas um disse o seguinte, doutor Oswaldo. Olha, eu estou sendo agredido pela minha mulher. Liguei para o telefone 190. Não foi isso, Edição? É isso, né? Liguei para o 190. E aí, a polícia disse que não poderia fazer nada. Aí ele pergunta, se eu agredir a minha mulher, vocês vão vir aqui me prender? A polícia responde, sim. Aí esse telespectador pergunta, fazer o quê? Oséias, ir até o departamento de polícia judiciária. Vamos orientar o rapaz, né? Vai parar de apanhar em casa, pô. Procurar um advogado, fazer uma representação contra a mulher, ir até o departamento de polícia, e, juizado especial criminal, pelo menos ela vai ser chamada, se afastar, entendeu? Deixe, se for o caso, a residência. Então quer dizer que pode haver aí o afastamento da mulher do lar? Pode. Ah, é? Na vara de família, que seria o mais correto. E não através da lei Maria da Penha, como hoje é comumente utilizado. Porque hoje a mulher tem um problema matrimonial, familiar, ela não procura mais a vara de família. É direto Maria da Penha, né? Não, ela vai lá na dele... É no automático, é piloto automático. 190, estou sendo ameaçada, e aí o cara, muitas das vezes, tem que deixar a residência, porque senão ele é levado até o departamento de polícia, é autuado em flagrante, e fica preso já. Aí você vai me dizer, Oséias, e aí, Oswaldo, e aí? Lá na frente você vai provar que aquilo é uma mentira, mas você ficou fora do seu lar. Você passou vergonha, você ficou preso, né? Então é complicado. A pessoa, infelizmente, tem que ter sangue frio. Nós estamos hoje ensinando o homem a ter sangue frio. E isso acaba, isso prejudica muito o relacionamento entre homem e mulher. É por isso que eu estou dizendo, violência teria que ser violência doméstica e não violência contra a mulher. Aí entra o contexto jurídico da lei Maria da Penha. O senhor está defendendo que deveria se atacar, na verdade, a violência cometida dentro de casa. Não importa quem cometeu, é isso. Seria mais justo. Preservação da família, né, Oséias? É um pilar da sociedade. Se você preserva a família, a sociedade, isso tem um reflexo direto na sociedade. E aí sim, realmente, é um combate à violência. Doutor Oswaldo, chegou mais um questionamento. Já até decorei aqui. Eu concordo com o que está dizendo o doutor Oswaldo Ambrósio, não é isso? E a lei precisa ser ajustada. Olha aí o que que disse o telespectador. Então, os telespectadores estão entendendo o que nós estamos colocando. Que há um risco muito grande nessa história. E principalmente com a história da lei ser, aumentar a pena, aliás, de um terço para metade, né? No caso do feminicídio. Não resolve. Claro que vamos deixar claro que o seguinte, nós estamos combatendo a violência, viu gente? Nós não queremos que mulheres sejam agreditas. Não façam isso. Agora, que ninguém agrida ninguém. Não é isso? Que a mulher também não agrida o homem. Porque senão vai haver um desequilíbrio. Já tem outros advogados e juízes atacando a mesma ideia no Brasil, doutor? Com certeza. Tem, inclusive, juízes hoje que não aplicam a lei Maria da Penha em casos concretos. Ele entende que não deve ser aplicado. Ele justifica que não deve ser aplicado. E aí vai discussão para os tribunais, para o STF e coisa e tal. Mas ele tenta fazer a justiça no caso concreto. Infelizmente, alguns tribunais entenderam, por exemplo, que se você tiver uma discussão com a sua esposa e ela te denunciar, se sentir ameaçada, ela depois não pode ir lá e retirar. Mesmo que ela te perdoe, mesmo que ela diga que foi num momento de fraqueza, que aquilo não aconteceu. E muitas das vezes você é condenado a uma pena de 15 dias a 6 meses ou 9 meses, vai lá assinar a carteirinha e convive com a sua esposa. Aquele constrangimento. Você tem o seu filho, você tem a sua filha e todo fim de mês você tem que ir lá assinar a carteirinha. Porque por um problema de saúde, muitas das vezes, ou por uma má orientação de uma vizinha, ela ligou para o 190 e falou que o OZES falou alto com ela e ela se sentiu ameaçada. E já é caso de Maria da Penha. Sim. Se ela disser que quer representar, todos devem ir até a delegacia, autoridade policial autua ou não, pede a aplicação da medida protetiva de afastamento do lar ou não, e OZES não pode mais voltar para casa. Então, muito importante foi saber disso. Para a gente fechar, há possibilidades de contestar isso, uma vez sendo aplicado. O cara quer contestar a aplicação da lei Maria da Penha. Juridicamente. Pode. Ele tem chance? Sim. Agora, vai depender muito do magistrado, né? Porque às vezes é muito cômodo para o magistrado seguir o entendimento do STF, do STJ, e se é o seguinte, condena. Vai recorrendo. Agora, tem alguns magistrados que realmente eles deixam de ser a boca da lei, como Becaria dizia, e passa a interpretá-la de acordo com todo o sistema jurídico, que é Constituição, princípios, né? E outros costumes. E dizem aqui, por exemplo, em Linhares, vamos dizer, os homens apanham da mulher, e as mulheres provocam os homens para serem enquadrados na lei da Penha. Eu vou aplicar? Não, eu deixo de aplicar. Muito bem. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez, porque é um tema muito polêmico e importante para a nossa sociedade. Polêmico demais. Olha, daqui a pouco eu volto. O Norte do Estado já já de volta. Olha só, aqui é tudo muito rápido. Doutor Oswaldo, na verdade, arrumou, foi sarna para se coçar, né? Ele está ali agora, do lado aqui do estúdio do Honda, atendendo a um monte de gente. Apareceu um monte de homem apanhando a mulher agora. O negócio está bagunçado mesmo, né? O doutor Oswaldo está lá dando assessoria. É isso aí. O que eu tenho aqui, gente, é uma nota do SAAI. Mostra de novo o vídeo lá do Jardim Laguna, onde nós recebemos informação aqui de um esgoto que está rodando aí. Olha só, dá só uma olhada. Sobre isso aí que nós estamos mostrando. O SAAI de Linhares, olha a nota, hein? Informou que realiza manutenção constante nas redes e estações do município e mandará uma equipe ao local para analisar esta situação aí, ó. O SAAI pede ainda que o morador, assim que notar qualquer problema, seja no sistema de água ou de esgoto, liga para o telefone. É bom anotar em 0800-7269-755 e informe o ocorrido. E desta forma, uma equipe será acionada e resolverá esta situação prontamente. É o que diz a nota do SAAI. Gente, vamos dar um giro agora pelo norte do estado. Em Colatina, a polícia está botando para quebrar em Colatina. Muita gente envolvida em crime está indo parar na cadeia. É o que informa por telefone agora ao Ronda na TV, o repórter Altemar Collen. Altemar, me conta aí. Olá, Oséas Farias e amigos do Ronda. Na tarde de ontem, durante patrulhamento preventivo pela ES-080, no perímetro urbano do município de São Domingos do Norte, cidade vizinha à Colatina, PMs avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, foram encontradas distribuídas em compartimentos de bolsas, 16 buchas de maconha e mais 31 pedras de craque. Toda droga embalada pronta para o comércio, o que dá a entender que os suspeitos faziam tráfico de entorpecentes naquela região. Os mesmos foram identificados como Felipe Ferreira Santana, Alessandro Borges, Juarez Cassotti e Álvaro Rosa. Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia de Águia Branca. As informações são do 8º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Colatina. Altemar Collen, de Colatina, para o Ronda. Obrigado, Altemar. Vamos até São Mateus agora, porque uma mulher foi agredida e ainda cortaram o cabelo dela. Será que usaram para vender o cabelo da mulher, gente? É isso aí. O João Batista acompanhou. Vamos saber do caso lá de São Mateus. Põe no ar. De acordo com a Polícia Civil, a linha de investigação vai ser a agressão para roubar. No caso, ele está sendo investigado pela Delegacia Patrimonial. Pode acontecer que, em dado momento do inquérito, esse processo vá também para a Delegacia da Mulher. Na tarde desta quarta-feira, as acusadas quanto à vítima foram convocadas pelo delegado para prestarem depoimentos. A Raíssa já fez o depoimento dela, já passou, prestou o depoimento dela junto à Delegacia. Agora, as outras acusadas em participar de todo esse esquema, de toda essa agressão e até o roubo do cabelo, como diz o inquérito que está sendo aí instaurado, serão ouvidas também na tarde desta quarta-feira. Nós até encontramos com uma das meninas que participou de toda essa ação. E, de início, ela falou que iria dar entrevista, mas depois ela desistiu de falar conosco. A gente vai aguardar. Se caso ela procurar, a gente tenta ouvi-la. Mas, em off, ali no corredor da Delegacia, ela chegou a citar que não, não foi para roubar o cabelo, foi mais uma questão mesmo de defender a moral e a honra da amiga. Voltamos ao estudo. Obrigado, então, Ângela Beneviz. Mas o João Batista entrevistou essa vítima e nós não temos a entrevista, não é? Mas ficou um caso meio polêmico. Não é todo dia que você vê uma agressão resultar nisso aí, mas resultou. Aconteceu em São Mateus. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se o nosso sublime Deus permitir, eu volto aqui. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.